Tá afim de fazer uma fezinha e ganhar até 100 reais de bônus na sua aposta? KTO.com, só utilizar o cupom do Futboteco. Eu quero entender essa questão da sua carreira com relação aos rumos. Porque a Dani, faz uma confissão aqui, ela abriu pra gente que ela inicialmente queria trabalhar em outras editorias. E eu fiquei assim, nem pensei em te perguntar isso porque eu não sabia. E aí, ouvindo você falar, falei, não posso deixar de falar sobre isso. Você queria trabalhar com guerra e foi parar no futebol? Como assim? Gente, eu queria ser só torcedora na arquibancada, entendeu? Eu não queria ter que dar satisfação pra ninguém aqui. É um monte de tweet, um monte de gente perturbando meu juízo. Mas eu tô brincando, óbvio que tudo isso faz parte de quando você vai pro jornalismo esportivo, né? Eu sou de uma família de atletas. Meu pai foi jogador de futebol e de basquete do Flamengo. E chegou uma hora que ele optou pelo basquete. Saiu do futebol e aí eu nasci e ele parou de jogar. Mas eu sou de uma família extremamente competitiva. E eu acho que o meu trauma do esporte nasceu antes de qualquer outra coisa na vida. Porque o que eles queriam? Que eu jogasse alguma coisa bem. Então eles me botaram pra jogar. Vôlei, vôlei de praia, basquete, futebol. E eu não era boa em nada. Em nada, em absolutamente nada. Então eu cresci achando assim, bom, esporte pra mim é arquibancada. Esporte pra mim é só isso aí. E eu ia, torcia com todo afinco. E quando eu fui pensar em fazer jornalismo, eu queria ser correspondente de guerra. Porque eu sempre achei que o jornalismo era um transformador social. Assim, o jornalismo tem uma missão de informar acima de qualquer coisa. Mas também de dar um olhar a espaços que não são ocupados. A trazer olhares de poder público. A fazer com que a sociedade se conscientize de certas coisas. E é muito louco. Porque na minha cabeça eu falava, cara, como que trabalhando com bola eu vou fazer o que eu acredito? Pra mim eram coisas completamente desconexas, sabe? E foi muito difícil. Essa pergunta que você faz de transformação, eu acho que ela cabe muito. Eu já falei sobre isso outras vezes, mas não com esse enfoque. Porque foi uma transformação em mim. Entender que sim, que eu podia ser um agente de transformação social no futebol. Era uma coisa que eu nunca tinha pensado. Eu moro em São Paulo hoje, a ESPN é aqui. Mas eu só aceitei trabalhar com futebol, só aceitei ir pro Fox Sports. Primeiro, porque tava vindo Copa do Mundo e Olimpíada. E eu acho que eram eventos grandes. Independentemente de você ter essa cobertura ou não. É importante estar ali. E outra, porque eu não queria mais morar em São Paulo. Aqui é ruim pro carioca, né? Eu dei uma parada na risadinha, porque assim, aí eu fui pro Fox Sports pra sair de São Paulo. O que que aconteceu? Fusão. Teve um fusão com a ESPN e me trouxeram de volta pra cá. E até isso foi transformador. Porque a primeira vez que eu morei em São Paulo eu sofri muito. Muito, muito. Eu gosto de samba, eu gosto de praia. Eu tinha 20 e poucos anos, tava sozinha. Então eu só queria ir embora. E quando eu voltei agora com um olhar muito mais maduro, casada, com outro propósito de vida, eu também compreendi esse espaço físico e tudo que ele podia me dar. Do mesmo jeito que eu compreendi o jornalismo esportivo e a importância que pode ter uma mulher dentro dele. Uma mulher que às vezes, eu sou muito criticada por algumas mulheres de não estar o tempo todo ali falando isso é machismo, isso é homofobia, o investimento não é igual no futebol masculino e no futebol feminino. Porque eu acho que cada um tem o seu caminho. Essas mulheres são tão necessárias quanto o que eu escolhi abraçar. O que que eu tento fazer nesse caminho hoje? Conversar, agregar o maior número de pessoas e no primeiro momento fazer com que elas não pensem tanto. Se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou trans. Se simplesmente elas me escutem. Que elas gostem do que eu faço. Pra aí sim, em determinados momentos, falar, ó, isso não é legal. Ó, porque, cara, é um processo de educação que ele começa dentro da televisão. Não é pra fora, não é pro público. A gente tem que educar quem tá do nosso lado. Eu tenho que educar o meu pai. Eu tenho que educar um comentarista mais velho que tá num processo de transformação de sociedade e às vezes ele tá muito disposto a ouvir. Só falta quem chega e fale, pô, deixa eu te falar um negócio. Isso aqui pode ser assim, assim, assim. Enquanto você falar isso, pode ser isso, isso, isso. E eu acho que é isso. É um trabalho de formiguinha que hoje eu enxergo, que eu consigo fazer num lugar que eu jamais imaginei. Jamais imaginei que eu seria jornalista esportiva. Jamais imaginei que eu seria a primeira mulher a apresentar o Linha de Passe. Jamais imaginei que eu seria uma mulher cobrindo o rali dos sertões. Eu jamais imaginei nada disso. E que bom, né? Porque, assim, deu tudo errado pra dar tudo muito certo. Eu sou muito realizada hoje e me perguntam muito, você ainda quer ser correspondente de guerra? Não, gente, passou o time. Eu quero dormir na minha cama quentinha, no meu ar-condicionado, abraçar o meu cachorro e falar de bola.